Hoje nós estamos prevenidos, ó, arregamos tudo, hoje nós não vamos ficar na rua, né filha? É. Segundo! Tá frio, né? Tá frio, gente. Gente, diz ele que é organizado, ó, separou por modelos de carnes, todo organizado, por isso que eu nunca vi na minha vida, primeira vez que eu vejo isso. Rapaziada, hoje estamos aqui gravando com o Zê, na fábrica, mano, que bagulho louco, meu carro é muito lindo, ele só tá sujo, né? Mas olha isso aqui, você tá maluco, moleque. É mesmo, é mesmo. Nossa, mano, tô apaixonado no meu carro. Olha que bagulho louco. Tô gravando tudo. Você tá louco, moleque. Olha que carro bonito. Você tá maluco? Amigos, olha o que chegou pra mim, mano, caixa da marrer. Mano, tô com o meu 350Z aqui na fábrica e eu vou até tirar umas fotos, moleque. Olha isso aqui. Mano, uma blusa rosa com esse detalhe preto. Nervoso, nervoso, nervoso. Aqui o que temos mais, o que temos mais. Mano, tem calça. Mano, essa calça aqui também que eu tô, ó, é deles. É nervosa. Olha que bonita, mano. Você tá maluco, moleque doido. Essa aqui é uma blusinha bem fininha, mano. Sabe aquelas de bodybuilder? Que eu sou? É, mano. Eu sou bonitão. Mano, é muito louca as blusas dele. Eu curto pra caramba. E o que eu mais gostei é essa aqui que tem um detalhe em rosa, mano. Olha isso aqui, essa costura. Mano, eu vou tirar foto. Eu vou ficar bonitão. Vocês vão ver. Olha aqui. Meus amigos, acabei de tirar umas fotona nervosa. Marrê, tamo junto, mano. Curti demais. Ó. Simão do Zê. Curti muito essa blusa, mano. Que blusa sensacional. Você tá maluco, mano. Tamo aqui no galpão. Carrão de drich. Tá ligado? Eu vim no Matuê. Boa. Você tá maluco, mano. Vou gravar no YouTube. JBL, carro de drich, um barracão, um coronado, um morto. E agora na paz da mágica. O quê? Fui no baile, foi que vinha lá sarrar no pau. O quê? O que é isso? Pepe, pepe, carna nervosa. No pau, você se joga. Que que se lambuza. Sei que tu adora. Depois sai de brinquedo. Carri a piroca. Ah, sai fora. Fosa no pau, você se joga. Que que se lambuza. Sei que tu adora. Depois sai de brinquedo. Depois sai de brinquedo. Carri a piroca. Pepe, carna nervosa. No pau, você se joga. Que que se lambuza. Sei que tu adora. O pau, você se joga. O pau, você se joga. Obrigado por assistir.